Olá, eu sou o Gabriel Oliveira, sou proprietário da Renan Duster Dynamic 4x4 Eu tô aqui com o César, o nosso mecânico aí E eu tô aqui pra dar um testemunho acerca do concerto que ele fez do meu cardan, da caminhonete Ele trocou as cruzetas ali, tive um problema, que ela veio original e acabou estragando E eu tô aqui pra testemunhar o trabalho do César, um trabalho que ficou excelente Já rodamos aí alto quilometragem, já colocamos em terrenos ruins, adversos E o trabalho dele ficou excepcional Tô aqui pra testemunhar, até mesmo tá afirmando que o trabalho dele é de qualidade É um trabalho que poucos fazem Então eu tô aqui como proprietário, como cliente dele, como amigo dele Pra dizer que você que tem uma Renan Duster E aí também tem problema no seu cardan, na cruzeta, do 4x4 Quer dizer que você pode confiar no César aí Que ele é um profissional aí capacitado É um cara que tem o know-how nesse serviço off-road aí Tá bom César? Obrigado Obrigado aí, precisamos ter uma disposição Pela excelência do teu trabalho Seriedade em primeiro lugar Sou um cliente satisfeito com aquilo que tu realiza Tá bom E tudo que nós temos aqui no litoral, aqui em Capão da Canônia, Rio Grande do Sul O César aí, quem conhece ele, sabe que ele é o cara naquilo que ele faz Tá bom? Um abraço Beijo Beijo